Vai! Ooooooooooo! Peguei! Joga, joga de lata aqui! Eu dei até uma berradinha, mas peguei! Uma hora vai acontecer um acidente! Uma hora vai acontecer, vamos lá! Vai acontecer um acidente qualquer hora! Na lata! Calma, focada! Muitos! Eu não tô torcendo não! É, na lata! Sem pipoca, hein! O que é que tem nessa latinha hoje? Hein? Não interessa pra você! Tá boa! Não sei! Vamos ver agora o que é que tem nessa lata! Olha, tá aqui! O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, foi eleito técnico do ano da Premier League por seus colegas! São os próprios treinadores que votam! Os Reds venceram a Copa da Liga e também a FA Cup e terminaram em segundo lugar do Campeonato Inglês, um ponto atrás do Manchester City! Eles ainda podem conquistar a tríplice coroa se derrotarem o Real Madrid na final da Liga dos Campeões no sábado! É a segunda vez que o técnico alemão conquista o prêmio! Klopp também ficou com o prêmio dado pela Associação de Técnicos da Liga da Inglaterra, a LMA! Agora, a pergunta, quem que começa respondendo hoje? Carlos Henrique! Carlos Henrique, o bate pesado! Quem é o técnico que mais vezes ganhou o prêmio de melhor treinador da Premier League? Alex Ferguson! Ex-técnico do Manchester United! É, aquele que ficou uma eternidade lá no Manchester, né? Pra mim, Alex Ferguson! A resposta está... E... E... Exata! 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 Está aqui o Sir Alex Ferguson! Sir! 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 12 prêmios de melhor treinador da Premier League 23 anos! Monstro! Só isso! Só isso! Só isso! Só isso! Isso é o bichão mesmo, hein, doido! Coisa impressionante! Uma lenda, né? Isso é lenda! Lá no Manchester, os caras não levantam um copo d'água sem perguntar pra ele! E a amiga até criou o prêmio Alex Ferguson em nome dele! Isso aí! Um dos times mais marcantes do futebol brasileiro foi o Flamengo! do início da década de 80! Conquistou três campeonatos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial! O ápice aconteceu em 1981, quando a equipe conquistou o Carioca, conquistou a América, campeão da Libertadores pela primeira vez, e conquistou um Mundial batendo o Liverpool por 3 a 0! Time base! Time base! Raul! Leandro Moser! Marinho e Júnior! Andrade! Adilho e Zico! Tita, Lico e Nunes! Técnico, Paulo César Carpegiani! Esse é o jogo contra o Liverpool! Qual Zico? Lá vem Zico! Galinho de Quintino tomou distância, bateu a gol! Não entrou! Não entrou! Não foi direto! Foi no rebote! Foi no rebote! Um time, praticamente uma seleção! Um time extraordinário! Tido como um dos maiores times do Brasil, depois do Santos de Pelé! E aí é o seguinte, ó! Poucos times na história do futebol brasileiro reuniram tantos craques como... Aí o gol, né? É, Nunes! Esse jogo foi dois a um! Vamos passar agora para o São Paulo! Poucos times reuniram tantos craques como o São Paulo de Tele Santana! Zete, Raí, Cafu, Cerezo, Miller, Palinha, entre outros! Duas Libertadores, dois Mundiais em sequência, algo em termos de futebol brasileiro! Só o Santos de Pelé havia conseguido! Time base! Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Pintado, Toninho Cerezo, Raí, que era o capitão desse time, o Cafu, Palinha, Miller, técnico Tele Santana! São imagens do jogo contra o Barcelona! Zubizarreta! Zubizarreta no gol, né? Coleiro da Barcelona! Uma lenda! Olha a arrancada! Palinha! Esse é o Miller! Miller! Gol de barriga, é isso? Esse foi o gol de barriga do Raí, né? Gol de barriga do Raí! No cruzamento do Miller! Golaço! Olha a jogada do Miller, cara! Impressionante! Olha lá! O giro que ele dá, você viu? Ele gira em cima do calcanhar e tira completamente o marcador da jogada! O Miller jogou muito futebol, cara! Esse time jogou muito, né? Esse time era bom demais! O Miller era pra estar riquíssimo hoje! Pena que não teve juízo, mas é um... Como jogador é indiscutível... E esse gol do Raí? ...maiores que o Brasil produziu! E esse gol do Raí? Foi bom? Foi bonito ou não? Vamos acompanhar aqui, depois eu vou fazer a pergunta! Olha lá! Nossa, jogada ensaiada! Olha lá! Olha lá onde a bola foi! Foi onde a coruja faz o nem! Vai lá, Gleger! Você pegava essa coruja e dorme! Não, essa aí não! Essa aí não dá! Olha lá! Essa aí lá... Arrumou a barreira? Não, essa aí nem sozinho, tá louco! Olha lá! Dá um toquinho pra tirar da barreira! Você sabe que na verdade não foi pra tirar! É! Isso daí não foi pra tirar da barreira não! Isso aí foi pra tirar da visão do goleiro! Tá aí o lendário! Escondendo a bola atrás da barreira lá, ó! Pra ele não ver a saída da bola! Sensacional! Sensacional! Uma bola precisa e de alta definição! Vamos à pergunta! Quem tá respondendo primeiro hoje? CH! O Batista está perguntando por um apaixonado por esse Flamengo de 81! Eu quase virei flamenguista, pra você ter uma ideia! Eu acompanhava jogos porque eu tinha uma pessoa, o Gleger, na minha família... Os dois times estão na tela! Meu primo que era torcedor e morava no Rio de Janeiro! Torcedor doente pelo Flamengo! Aí teve um jogo aqui em Campinas, sabe aquele jogo que ficou todo mundo pra fora? Não é? Foi um jogo contra o Guarani, que o Flamengo... Eu não lembro direito o ano! Foi um jogaço! O Zico fez três gols, o Guarani jogou uma barbaridade! Eu fui nesse jogo! O resto de público no Brinco de Ouro! 54 mil torcedores! O que ano foi, Batista? Oitenta e... Oitenta e... Oitenta e... Quatro! É isso? Isso aí! Então, eu quase... Não sou flamenguista, tá? Mas eu me curvo! Esse time do São Paulo, fantástico! Mestre Telesantana! Mas esse Flamengo do Zico de 81... Esse time... É inesquecível! Esse eu sei de trás pra frente! E esse time fez... Eu já era apaixonado pelo futebol! Mas... Esse time me... Me... Me tornou... Eu fiquei doente pelo futebol! E pra mim o Flamengo do Zico... Nessa época... Era um time indiscutível! O melhor de todos! E pra você... Gleger Zorzin! Pra mim o São Paulo! São Paulo! São Paulo! Só craque! Do goleiro... Até o último que tava no banco de reservas! Ih! Tele Santana, né? Pra mim o São Paulo! E vamos ao superestimado ou subestimado! Superestimado! O cara que não joga tanto assim, mas sempre grandes times, títulos, Europa, até seleção! E o subestimado é o cara que joga muito, mas não é queridinho da imprensa! Perseguiram por treinadores, entendeu? Hum! O cara joga muito! Qual é? Mas tem esse tipo de problema! Hoje quem frequenta aqui é o David Neres! David Neres foi revelado pelo São Paulo logo no ano que subiu ao profissional! Ele é oriundo da base tricolor! Foi vendido ao Ajax com apenas oito jogos! Na Holanda, David Neres viveu o seu melhor momento na carreira! Após cinco anos no clube de Amsterdã, o ponta foi vendido ao Shakhtar no meio da temporada! Porém, com a guerra na Ucrânia e a paralisação do campeonato, o jogador não chegou a atuar pelo clube! Na sua carreira, David Neres venceu uma Libertadores Sub-20, uma Copa América, duas Copas do Brasil Sub-20, além de três campeonatos holandeses! E estar no time da edição de 2018-2019, da Champions League, David Neres! Superestimado ou subestimado em CH? Superestimado, né? Se pegar, agora vimos um camisa 7 autêntico, que jogava uma barbaridade, o Miller, não dá nem pra comparar, gente! Então, se o Miller tivesse uma cabeça pensante fora do campo, pra administrar hoje a carreira dele, meu Deus do céu! Então, no caso do David Neres, respeito, bom jogador, mas é apenas um bom jogador, e graças a Deus, e graças à inteligência e capacidade dele, ganha muito dinheiro, mas é um jogador, pra mim, incomum! Superestimado! 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 Legal! E esse foi o Na Lata, quadro aqui do programa que faz um grande sucesso! Muito obrigado pra você que curte aqui o Na Lata, tá bom? Amanhã ele estará de volta, programa que começa às 12 horas e esparrama por aí, ajuda a nós! Me ajuda aí! Começa mais cedo, começa ao meio-dia, das 12 até às 13 horas na Lata! Ajuda aí! Agora ela vai descansar, hein? Ela vai descansar agora! Vai cair, quer ver? Ela vai descansar agora, hein? Vai! Vai! Tchau, Lata! Tchau, Lata! Tchau, Lata! Tchau, Lata! Tchau, Lata!